Você acha que eu tô cansado? Muita coisa aí? Acabou ainda. Tá aqui, ó. Botão mudando do apartamento da Freiboneca. Vai, deixa aí, deixa aí meu pé. A rua, essa rua que só tem bicha. Mais um aqui. Fazer a parte da corja de viados da rua. Mas é ligatário que eu botei isso aí, tá roubado, né? E aqui é a mudança.